Palavras e atitudes Um sábio que ensinava através de histórias e fábulas contou uma vez sobre um garoto que tinha um comportamento agressivo e descontrolado. Através das palavras e atitudes de malcriação, ele desrespeitava e feria as pessoas frequentemente. Certo dia, depois de uma situação embaraçosa e desagradável, o garoto desrespeitou seu pai, que resolveu então ensinar-lhe uma lição. Entregou a ele um punhado de pregos e disse que para cada vez que o filho perdesse a calma e o controle, deveria pregar um dos pregos na parte mais alta da cerca. Para isso, o garoto teria que pegar uma escada que lhe causava dificuldade e cansaço. O menino terminou o primeiro dia do seu desafio cravando 11 pregos na cerca. Conforme as semanas foram se passando, a necessidade de cravar os pregos, além do trabalho de pegar a escada, subir, martelar, guardar novamente a escada, foram trazendo muito cansaço e, ao mesmo tempo, autoconsciência. O número de pregos começou a diminuir gradualmente, pois o garoto passou a controlar mais suas palavras e atitudes. Ele percebeu que era mais fácil se controlar do que pregar aqueles pregos no alto da cerca. Finalmente, o dia chegou em que o menino não perdeu mais a calma. Ele então chamou seu pai e disse-lhe que havia entendido o seu ensinamento e lhe agradeceu por ter lhe aplicado essa lição. O pai, satisfeito com o progresso do seu filho, elogiou-o pelo seu novo comportamento e pela sua conquista, levando-o até a cerca novamente. Filho, a partir de agora, para cada dia que você controlar seu temperamento e suas atitudes, você deverá tirar um dos pregos da cerca. Várias semanas se passaram e o garoto finalmente conseguiu retirar tudo o que havia pregado. Empolgado, chamou o pai para compartilhar a sua vitória. Muito bem, meu filho, disse o pai feliz porque o garoto havia aprendido a lição. E ainda completou. Agora, veja as marcas que foram deixadas pelos pregos. A cerca nunca mais será a mesma. Quando você agride e fere as pessoas com suas palavras, elas também deixam cicatrizes. Você pode até se arrepender e pedir desculpas, mas a ferida ainda está lá. As palavras inevitavelmente deixam marcas. Elas podem construir ou destruir. E você, que marcas tem deixado com suas palavras? Esse episódio de Coffee Break foi um oferecimento de Profissional 10. Amplie seu conhecimento e alcance seu potencial máximo. Visite nosso site, profissional10.com Profissional10.com E aí E aí E aí E aí